Opa! Petisco dando bobeira. Hum, não sei não, acho que isso tá com cara de armação. Não é. Vamos ver. Só preciso calcular o tempo certo para pegar o petisco desse otário. Só porque estou ficando velha, ele acha que não estou mais esperta. Agora pego. Espera aí. E petisco o passarinho. Quase, mas agora já sei como pegar. Ih, peguei um pedaço delicioso. Agora que aprendi, você ficou mais arisco. Corre não, vem cá. Opa! Acho que devo mudar de estratégia. Uma hora depois. Tá bom. Eu assumo que cansei. Porém, estão longe de desistir. Rápido demais, só que já sei como pegar. Oba! Peguei de novo. Ela. Ele desistiu. Ela. Ela. Opa! Opa! Tchau!